O Garcia chegou! Finalmente, meu rapaz do céu. Tiago Carpini, se você não chegou de mar, ia dar luz. Eu ia dar luz. Tudo bem? Grande treinador da Internacional, gente finíssima, uma fala fácil. Rapaz, a torcida já tá gostando do Tiago sem conhecê-lo. Isso que é o mais legal. Seja bem-vindo e São Pedro castigou hoje, né Tiago? Pois é, pois é. Boa noite, né? Primeiro obrigado pelo convite. A gente desculpa a todos aqui da mesa, Tatinho, o pessoal e os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo atraso, né? Mas acho que fugiu um pouco do controle a situação hoje, mas acho que não vai faltar oportunidade pra gente estar aqui junto conversando. Eu agradeço já esse carinho do torcedor, o apoio. Eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Legal. Eu fiquei contente que hoje, logo depois da coletiva de imprensa do Roger, né? E o Roger falou mil maravilhas do Tiago Carpini, né? Moraram juntos na Bahia e ele admira o treinador por gostar de ter a posse de bola, por ser ofensivo. Isso facilita o trabalho do centroavante, né? E depois eu fui na salinha, cruzei, não sabia que ele tava lá, né? Falei, ô Tiago, como é que tá esse início de trabalho? Além da minha expectativa. Eu gostei que você falou isso, viu Tiago? Dá um ânimo a mais pra gente, viu? Ah, pois é. Eu acho que... Eu não digo que é uma parte chata, né? Porque o Tatinho também que jogou, prazer, tô conhecendo agora. Quem sabe a gente possa fazer história como você fez na Inter, né? E é uma parte chata porque a gente gosta de estar dentro do campo, né? Trabalhando, trabalhando conceitos, ideias. E essa parte da montagem é complicada, mas é tão importante quanto, né? E a gente tem uma certa dificuldade por não ter o calendário, a gente tem uma certa dificuldade por ter um limite financeiro. Então, eu digo que tá além da expectativa justamente por isso, que a gente tem conseguido agregar com esses atletas que a gente tem procurado toda a ideia, todo o projeto, toda a reconstrução, toda a história que tem internacional. O Campeonato Paulista, que é muito atrativo. Então, muitos jogadores têm comprado essa ideia. Isso pra nós é muito importante e a gente fica muito feliz com o resultado. Antes de eu passar pros meus dois nobres comentaristas aqui, eu perguntei pro Roger hoje na coletiva de imprensa, olha, o fato de você ter o nome que tem no futebol, isso tem facilitado pra que a Internacional chegue num reforço? Pô, o Roger aceitou o projeto. Pô, se o Roger tá na Inter é porque tá tudo em dia, porque vem um centro de treinamento. Isso acaba facilitando pra você e pro Henrico também? E você tem ouvido mais sim ou mais não quando tenta trazer um jogador pra Inter? Não, sem dúvida isso ajuda, né? Hoje o perfil do atleta tem mudado muito, não mais o jogador, do atleta. O atleta que busca objetivos maiores na carreira, que ele busca um crescimento enquanto atleta, ele olha muito esse lado da estruturação, de um centro de treinamento, de uma boa condição de treino, do salário um dia que é importante. Às vezes a gente, como ex-atleta, você passa por determinados clubes que você tem até aquilo que você pede, mas também não tem, né? Chega no final do mês, o mês fica mais longo. E aqui a gente não tem esse problema. E sem dúvida a gente tem usado desses argumentos pra convencer do projeto, da ideia. E com certeza a vinda do Roger dá essa credibilidade. Mas mais do que a vinda do Roger, talvez a minha vinda, é a história do clube, né? Tudo que a Inter representa no cenário aqui do interior, o processo de reestruturação que aí também vem passando com essa nova diretoria, com o Henrico, que foi o cara que fez o primeiro contato comigo. Então, acho que é um mix aí de coisas boas que podem agregar no produto final. Vamos lá, Tatinha Casagrande. Bom, prazer, Thiago. Prazer é meu, Tatinha. É, de repente sou eu que vou puxar sua orelha, mas vai ser sempre pra que a Internacional seja melhor. Claro. Tiago, aí eu já vou entrar meio que no âmbito da parte tática. A primeira contratação da Internacional, o Roger. O centroavante, diária, né? A gente sabe que a parte física dele já não é a mesma como tinha 20 anos. A gente tá falando de atleta, né? Falando da parte física. Então, é muito provável que esse pensamento, né? De usar o centroavante como o Roger, você vai ter que ser mais cadenciado. Não vai ter que ser aquele jogo volumoso, com velocidade, né? Fazendo a marcação do meio pra trás, pra tentar explorar a velocidade. Então, seria meio que no que você gosta de jogar. Ficar com a bola. Então, aquele time técnico cadenciado pra chegar. Eu até vejo com bons olhos isso, porque chega mais jogadores, né? Pra definir. Você não fica só dependendo do jogador veloz ou outro. E, junto de tudo isso, você tá participando diretamente na contratação dos atletas pra tentar formar o time com esse perfil? É, Tatinha. Acho que assim, como eu falei, acho que na nossa apresentação, em relação aos conceitos, às ideias de jogo, né? Claro que o Roger é de 35 anos, não é mesmo? O Roger é de 20 anos. Mas é um atleta que se cuida. E um atleta que sempre, por onde passou, foi goleador, né? Então, hoje a gente vê muito, às vezes, um pré-conceito em relação à idade. E um pré-conceito em relação à característica. Eu acho que o bom atleta, ele cabe em qualquer sistema, desde que a gente consiga usá-lo da melhor maneira possível. É claro que se a gente pedir pro Roger fazer uma transição, como fazia o Ayrton, o Lucas Braga, ele não vai fazer. E se a bola sobrar cinco vezes pro Roger, talvez ele faça quatro. E o Lucas tem um pouco mais de dificuldade da bola final. Então, são características, são ideias. Eu acho que o futebol hoje tá muito assim, né? A gente espera muito num bloco baixo. E é reativo, né? Então, espera pra jogar em transição. É muito mais fácil ser destruído do que construir. Então, acho que dá, sim, pra dar velocidade com a bola. Você não precisa ter campo pra ter velocidade. Você tem que ter velocidade em mobilidade, em troca de passe, em alternativas dentro do nosso comportamento tático. Eu acho que dessa maneira que eu jogo, que eu gosto de trabalhar e que a Inter vai jogar, os atletas que vão executar, claro que a responsabilidade é minha, desde que eles cumprem a ideia daquilo que tá sendo passado. A gente pretende usar cada jogador naquilo que ele faz de melhor e no melhor setor do campo. E eu acho que o Roger é um jogador que tem que estar próximo do gol. Foi assim no Guarani, quando a gente trouxe, por exemplo, um exemplo de um jogador que tem uma característica parecida, porém é mais jovem e tem um pouco mais de mobilidade até pela menoridade, que é o Júnior Todinho, que era um jogador que era reserva no Cuiabá, foi uma aposta nossa e foi um jogador que foi vice-artilha do Paulistão fazendo essa função próximo da área. E no Cuiabá ele jogava como um corredor. Junto com o Lucas Braga. Junto com o Lucas Braga. Então, assim, foram situações que a gente entende de maneira diferente, não que seja a maneira certa ou errada, mas é a maneira que eu vejo, é a maneira que eu gosto de trabalhar. Mas você tá trabalhando diretamente... Claro. ...na contratação dos atletas. Com certeza, todos os atletas, a gente passa por um critério, né? Dentro dessa filosofia que você prefere. Dentro dessas características que eu prefiro. Hoje, daquela lista de 20 que você disse que passaria para o Henrico, quantos hoje fechados? Na verdade, assim, o Roger foi o cara que nós conseguimos apresentá-lo por não estar em atividade. A gente tem alguns atletas que estão já contratados, mas por ter vínculo ainda com clubes da Série B, a gente não pode anunciar agora, até para não atrapalhar essa reta final, né? Acho que também é um ético, um respeito com o clube. Sim, com certeza. E o atleta pediu isso, acho que a gente tem que fazer. Mas a gente já tem aí uns seis atletas contratados. Hoje, encaminhou bem agora no final do dia, uma reunião bacana, acho que encaminhou bem mais umas duas situações. E qual o atrativo para trazer esses atletas devido ao calendário da Internacional? O atrativo é o que nós falamos no começo, né? O salário em dia, um processo de reconstrução, a gente participar desse processo. Alguns atletas eu tenho uma proximidade, alguns eu trabalhei junto, tive a oportunidade, alguns eu tentei levar para o Guarani não conseguir. Alguns atletas, quando a gente liga, fala muito da maneira de jogar, da maneira de trabalhar, então isso também é um atrativo. Você foi atleta, você sabe que você está em um ambiente onde você se sente bem, favorável, e a característica da equipe favorece a sua característica, isso é importante também. E a gente vende o que a gente falou. Mas eu acho, Tiago, que a vitrine, você pode até usar, de repente, se tiver algum assunto mais direcionado para trazer o atleta, que ele veja alguma coisa que possa ser um empecilho, você pode até usar alguns exemplos que aconteceram. A grande maioria dos jogadores que disputaram o Paulistão pela Internacional foram empregados, e muitos na Série A1. Esse exemplo eu usei, inclusive, agora à tarde, eu falei com um atleta, que a gente está um pouco com a dificuldade, porque ele tem uma outra proposta de um time também de Série A1, do Paulistão, de calendário. E eu falei para ele, vamos olhar o lado, os prós e os contras. O pró, você sabe que o atleta gosta de uma estabilidade, um contrato de um ano favorece. Mas tem um lado também que se você faz um excelente Paulistão, você está livre no mercado para negociar a melhor proposta para você. Nós tivemos o Elácio no Figueirense, o João Vítor no Atlético Goianiense, o Rafael Pinho e o Murilo Rangel no Guarani, o Lucas Braga no Santos, o Ayrton no Cruzeiro, Marquinhos no CSA, Thomas no Operário, então assim... Charles no Remo. Charles no Remo. Isso a gente fala entre Série A e Série B ainda. Os jogadores de Série C, jogadores que talvez tiveram até a oportunidade de sair e optaram em continuar. Então assim, é essa... Giovani, Figueirense, Giovani. Isso, Figueirense. Então essa é a linha e é a verdade, o que aconteceu. É a vitrine, né? O Paulistão foi a boa campanha e bom trabalho feito pela Inter, feito pelo Elano e sua comissão técnica. Então acho que tudo isso a gente tem que usar de argumento para mostrar o que é internacional hoje. Robson Bernardo, ele fez questão hoje, viu? Falou assim, olha, o Tiago Carpini, ele tem um curso de inglês que ele faz em segunda e terça. Ele falou, olha, hoje eu vou deixar o curso de inglês porque eu faço questão de comparecer para perguntar para o Tiago Carpini. Então você já apresenta, falando boa noite em inglês, para valorizar. Você foi fazer o que lá? Primeiro quero dar boas-vindas para o Tiago, viu? Seja bem-vindo em Limeira, né? Acho que a questão da tradição aí já é de conhecimento seu também. Limeira é uma cidade que quando a equipe está muito bem, apoia 100% a equipe. Isso é dentro do estádio também ou fora. E eu queria te confidenciar uma coisa aqui, que eu conheço o teu trabalho desde o início, desde aquele primeiro jogo, né? Assim, já como técnico, como treinador, né? Efetivado, na verdade como interino, né? Contra o América Mineiro, em Belo Horizonte, depois de três derrotas, você assumiu naquela condição Guarani, difícil, último colocado. E ali já mostrou que você tinha algo diferente, né? Para mostrar ali para a equipe, para quem acompanha futebol também. E coincidentemente, na tua primeira vitória do Guarani, eu estava no Brinco de Ouro, que foi contra o Londrina. Olha que legal. Fui a convite de um amigo, o João Carlos, que é preparador físico do Londrina. Limeirense. Isso, e fiz questão de estar lá acompanhando de perto também, vendo já que na equipe já tinha ali alguma coisa diferente, né? Do treinador anterior. E com o decorrer do tempo, a gente viu que o tempo também provou isso, com os resultados, né? Você tirou o Guarani da última colocação para décimo terceiro, né? Já estava dando quase como certo o rebaixamento do Guarani. Então, eu acho que a parte motivacional, o conhecimento de futebol, nessas circunstâncias, elas fazem muita diferença, né? E esse ano também no Paulistão, o Guarani praticamente fez a mesma pontuação do Santos, que ultrapassou de fase, né? Então, a gente considera que seja uma excepcional campanha também. E a primeira vitória do Guarani esse ano aqui em Limeira, né? Vocês foram muito bem. E ali, dentro daquilo que a gente analisa sobre futebol, já mostrou que você tem conhecimento, né? De causa. E a gente, quando começou a falar no seu nome aqui, a gente, obviamente, já de cara aprovou essa questão de conhecimento de futebol. Eu já falei dessa forma também, além de você se expressar muito bem. Então, eu queria saber, Tiago, de você, o que de fato te atraiu para vir para a Internacional, né? A gente sabe que a questão motivacional também, né? Para a tua posição é fundamental, né? Porque é uma projeção de carreira também, que além dos jogadores, o treinador também, ele tem essa vitrine. Então, eu queria que você contasse um pouco de início, né? O que te chamou a atenção para esse projeto da Internacional. Obrigado pelas palavras, pelo apoio. Como eu falei, aumenta a nossa responsabilidade. Tudo ou você, hein? Está sabendo mais que eu, né? Mas aumenta muito a nossa responsabilidade, sem dúvida. E o que me atraiu é aquilo que eu estou tentando passar para os atletas, né? O projeto. Claro que o Paulistão é a grande vitrine, é onde tudo acontece. E você está incluído, né? E eu estou incluído nesse processo. São 18 treinadores. A gente está na nata, no fino da bola, ali todo mundo junto. Então, acho que isso é legal. Para um treinador como eu, muito jovem, com muita coisa para viver, muita coisa para aprender, acho que vai ser mais um enorme aprendizado aqui. É a segunda vez que eu participo de um processo de montagem de elenco. Sou jovem, sou experiente por ter vivido algumas coisas quanto ex-atleta, inexperiente em outras situações. Por isso que eu gosto de ouvir, de falar, de conversar, de falar de futebol com as pessoas que a gente aprende com qualquer pessoa, né? Envolvida ali no processo. Às vezes, ali é um porteiro de um clube, um roupeiro que viveu muita coisa. E eu não tenho essa coisa de não falar. Eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de ouvir, tomo as minhas opiniões. A gente montou uma equipe forte no Guarani, competitiva. É a mesma equipe que está disputando o Brasileiro hoje. Nada mudou. Então, a gente espera que a gente possa acertar também nessa montagem aqui na Inter de Limeira. E o que me atraiu foi esse desafio do projeto. A gente sabe que das dificuldades, que elas vão ser grandes, a gente tem que também ser muito realista e ter os pés no chão, que são das equipes que nós temos aqui. Você tirar os quatro grandes da capital, você tirar, teoricamente, os times da Série B, Ponte Preta e Guarani. E mais os times que tem calendário, Red Bull, que mantiveram a sequência na Série D, Ferroviário, Novo Horizonte e no Mirassol. Então, é uma competição extremamente difícil. E esse desafio te prova, te move. Então, eu tive alguns convites até recentes, até quando eu já tinha me apalavrado com o Henrico, com a Inter, de um clube de Série B. Só que o clube que troca nesse momento na Série B é sempre muita dificuldade. Você consegue contratar muito pouco, tem muito mais história para contar do que coisas para viver. Já foram muito mais rodadas. Então, às vezes, você ficar corrigindo rota. Quando você tem o êxito, legal, ok. Quando não tem, para um treinador que está iniciando um processo, vai sempre ficando uma dúvida. Pô, será? Será que foi só aquele trabalho? Será que ele é bom mesmo? Então, acho que esse plano de carreira, esse cuidado, esse passo a passo é importante. E iniciar um projeto, para mim, foi mais importante agora do que pegar um projeto já iniciado para poder dar continuidade. E você conseguir iniciar de novo num Paulistão e sonhando em fazer uma boa campanha, trabalhando por isso na Inter, um clube que te dá essa condição, para mim foi muito importante e pesou na decisão. E aproveitar essa sua fala, Tiago. Eu acho que muito poucas equipes que vão disputar o Paulistão do ano que vem, que não estão disputando o brasileiro. O Internacional está relacionado entre essas. Poucas. Onde você vê dificuldade, porque você vai montar a equipe, vai começar o seu trabalho, impor sua filosofia. Qual a dificuldade que você vê de montar uma equipe e pegar as outras já mais estruturadas, já mais entrosadas? E a partir de quando você pretende já começar os trabalhos? A gente pretende começar no dia 4 de janeiro, de maneira oficial. A nossa dificuldade em montar agora, em relação aos concorrentes, que eu vejo, é que nós temos um grupo, vamos ter um grupo muito heterogêneo. Alguns jogadores que estiveram na Copa Paulista estão em casa. O Roger está parado há dois meses. O jogador da Série B só vai estar disponível dia 30 de janeiro. Ele vai precisar de um tempo de folga para chegar na segunda semana de fevereiro, para estrear dia 28. Então, para você equilibrar todos esses caras e deixar o grupo mais homogêneo possível, é a nossa maior dificuldade. Quanto tempo, você acredita? Olha, para o ideal, a gente precisaria de pelo menos uns 20 dias. Apesar que no Paulistão a gente terminou a Série... que era um número muito alto, a gente ficou com 6. Montamos a equipe, treinamos 18 dias e estreamos contra a Inter. Então, foi muito rápido. Então, assim, não é o ideal, mas para 18 dias você colocar a parte tática, técnica e física é pouco tempo. Mas é o que é o futebol. A gente ficar procurando muleta é isso. O tempo vai ser curto. A gente precisa otimizar, equilibrar o mais rápido possível. Em relação aos concorrentes, eu acho que é isso. Eles vão estar mais jogados. Eu acho que esses times aí, eles mantiveram uma base desde o Paulistão. Talvez os grandes devam iniciar. E talvez com quem tiver o Sub-23, acho que para dar as férias para os atletas. Mas acho que tem os prós e os contras. Ô Tiago, só para deixar claro, a gente trouxe a informação. Quando você veio assistir o jogo contra o Primavera, ali você já estava contratado. Já. Então, aí foi a notícia que nós trouxemos. Esse aí, você toma cuidado com o que você for falar. A vírgula sua ele pega. Ele anunciou sua contratação. Dia 11 de novembro. O Henrico não sabia ainda. Ele já anunciou. Não, é do dia 11 de novembro. Foi toda aquela operação para saber se era o Tiago Carpini. Porque o Rafael Soriano já tinha dado a informação. Olha, o técnico da Inter do Paulistão veio assistir o jogo aqui ontem. E para descobrir quem é que estava no liberão assistindo o jogo contra o Primavera. Aí o Igor Sedano falou, é o Tiago Carpini. Eu não sei como, não perguntei até hoje como é que o Igor descobriu que era o Tiago. O Igor estava no estádio ou não? Não estava, ninguém estava. A gente fez tubo, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, Igor, manda uma mensagem para o Tiago. Dá assim, uma de sem braço aí. Dá um toque nele que você queria ter falado com ele, mas não deu tempo. Porque ele foi embora antes do jogo acabar. E aí ele confirmou que ele estava no liberão. Falei, aí ficou fácil, né? E como é que você ficou sabendo, Tiago Carpini? Puxa vida, o Edmar Ferreira já soltou a notícia que você é o técnico da Inter. Na hora você ligou para o Henrico? É, quando eu vi a notícia é porque a gente ainda faltava muita conversa. A parte burocrática, a comissão ainda, né? Eu estava esperando o Felipe resolver a situação dele, né? Se ele viria com a gente. Filho do Marco Aurélio. Filho do Marco Aurélio. Grande Marco Aurélio. O Stefano já estava comigo. O Caio também já estava meio stand-by, porque ele já não tinha acompanhado o Eduardo Batista depois da saída deles do CSA. Então ainda estava muito em off, né? Eu acho que não tinha falado nem para a minha esposa ainda. Aí a hora que ela viu a notícia, ela falou... Ué! Aí eu liguei para o Henrico e falei, o Henrico, você falou que não era para falar. Não fui eu? Aí ele falou, não. Eu falei, não, o pessoal, o Igor falou aqui. Eu falei, não, estava no estádio. Mas aí eu caí na pegadinha. Caiu na pegadinha. Muito bom, Tiago. Tiago, a Internacional, o torcedor, né? Vou falar do torcedor. Ele está muito carente há tempos de um meia de criação. E pelas suas características de jogo que você gosta, você precisa daquele meia. Preciso, gosto. É, gosto. Para jogar desse jeito, precisa do meia. Diego Torres, vem prazo, vem ser feliz. Diego Torres, vem aqui. Hoje a gente sabe que tem dois estilos de meia. Estou falando de armação. Aquele que dá o passe mesmo para botar o jogador em condições de finalizar. Que dá assistência. Tem duas formas. Aquele do mano a mano, que vai para cima. E tem aquele que é mais técnico, que bota uma bola no espaço vazio. Qual que é a sua preferência? Bom, a gente tem monitorado três meias no mercado. Desses três, eu gostaria de contar com dois, se possível. E com essas características. Diferentes. Diferentes. E a gente ter um de cada no elenco, eu acho que é o ideal. E eu, particularmente em alguns momentos, pretenderia até usar os dois. Que eu gosto de um time bem ofensivo. A gente estava até falando sobre isso hoje à tarde, enquanto a gente dava uma rabiscada em algumas situações. Eu gosto que todos os jogadores, eu acho que hoje você ter, pelo menos, aquele, antigamente, talvez na sua época, ter aquele primeiro volante que era só o destruidor. Eu acho que você pede uma peça muito importante num jogo de construção. Hoje em dia, o goleiro participa da construção, que dirá, você dá o luxo de ter um cara de meio campo que não consegue achar um passe, que quebra uma linha. Então, se a gente tiver a oportunidade de jogar com os dois meias, com três meias, claro que a gente tem que obedecer os comportamentos com e sem bola. Eu acredito muito no futebol sem bola de ocupação de espaço. A gente está muito próximo e agrupado. Eu acho que a gente não precisa ter esse cara só para destruir. A gente pode ser um time mais ofensivo. E em cima dessa sua colocação, de repente, só eu que estou perguntando, Edmar. Não, manda bem. Você quer deixar? Não, por favor. Porque hoje a gente fala muito sobre linhas, principalmente defensiva, e deixou o futebol mais burocrático. Porque teve resultado, em versões anteriores, citar o Corinthians, por exemplo, do Carilli, que deu certo. Aquela coisa de ficar fechado e depois tentar uma jogada de contra-ataque, fica burocrático. Para o torcedor, não é legal. E aí surgiu essa coisa de ficar buscando o treinador de fora, para mudar essa filosofia, e deu resultado. Principalmente aqui no Brasil, a gente viu que os estrangeiros que vieram, acabou cativando, mudando a filosofia do futebol. E eu, particularmente, fiquei feliz. Que deu certo, porque a gente gostou. É a nossa essência, né? E aí, pela sua fala que eu estou fazendo essa pergunta. Você acha que está modernizando também, está levando os treinadores nossos, aqui brasileiros, a mudar essa filosofia de ficar só pensando sem bola? Não, eu acho que eles trouxeram, né? Quando eles buscaram as opções dos estrangeiros, eles trouxeram coisas boas, a parte ofensiva. Porém, como eu falei, isso sempre foi a nossa essência, jogar, ter a bola, controlar o jogo. Eu acho que hoje o futebol está muito burocrático, né? Às vezes tem mais o medo de perder do que a vontade de ganhar. Uma frase antiga, mas se usa muito no dia de hoje, porque eu acredito que será verdade. E eu acho que esses comportamentos que a gente passa para os atletas, na parte tática, de movimentações, a gente dá uma direção. A tomada de decisão é do atleta. Eu acho que hoje qualquer linha bem montada, o que quebra uma linha é o que falta hoje no futebol. É o drible, é o enfrentamento, é o improviso, é um contra um. É isso que todo mundo busca. Esses jogadores são caros no mercado e quando surgem eles são muito valorizados. Porque por mais que você tenha um sistema defensivo bem montado, você tem que ter alegria, você tem que ter ousadia, você tem que se preocupar com a parte defensiva. Mas acho que ter a bola, controlar o jogo, você está muito mais próximo da vitória. Então esse negócio de se a gente não ganhar, a gente também não perde. Não é muito o que eu gosto. Claro que a gente tem que respeitar e reconhecer as nossas limitações. Acho que isso é uma virtude. Mas não se acovardar. Então a gente pretende colocar uma ideia de jogo que eu tenho certeza que os atletas que a gente pretende trazer para a Inter, o elenco que nós vamos montar, nós vamos jogar. Nós vamos jogar. O resultado final a gente não sabe, mas independente de ser o Palmeiras, o Novo Horizontino, a gente vai jogar da mesma maneira. Vamos jogar. Antes de mais uma colocação para o Robson, me veio aqui. Amanhã tem o sorteio do Paulistão, meio de 15. Se você pudesse escolher um grande que estivesse no grupo da Inter e que você não precisasse enfrentar, que grande você escolheria hoje? Acho que no momento de hoje um São Paulo, né? São Paulo no grupo da Inter. No grupo da Inter. Como aconteceu no Paulistão. Dois times do interior que você gostaria que estivessem no grupo da Inter e que você não precisasse ter dor de cabeça para enfrentar? Difícil. Acho que os clubes que não que se estruturaram, mas que deram continuidade ao Paulistão, que conseguiram manter uma base. Novo Horizontino, Ferroviária, Mirassol, são equipes difíceis de você enfrentar, bem organizadas, bem montadas e que eles vêm com o jogo. Então acho que é mais ou menos essa coisa. Vem com dinheiro também. É lógico. Estrearam em casa ou fora? Acho que hoje a gente vai iniciar sem público, isso já é um fato. Então acho que tanto faz. Claro que se a gente pudesse ter o nosso torcedor, a Inter ter uma média de público, acho que foi a melhor? Foi a quinta. A quinta melhor. Uma das melhores. Só dos grandes perdeu. Pois é, então a nossa força em casa é muito grande, mas infelizmente o início pelo menos vai ser dessa maneira. Então acho que tanto faz. Eu acho que tem que estrear fora, porque as duas estreias dele fora ele ganhou. É paulista e brasileiro. Ele ganhou as duas, né? A América Mineiro. Não, com a América. Perdemos 3x2. Ah, foi o dia dele. O Londrina foi aqui, né? O Londrina ganhou. Isso foi a segunda rodada. Vamos lá. Eu queria perguntar, Thiago, nesse processo de formatação da equipe agora, a formação do elenco, é importante para você também o lado pessoal do jogador, né? Porque a minha visão sobre futebol, é lógico que a parte técnica é fundamental hoje. Mas esse extracampo, o jogador de grupo, aquele que se doa para o grupo é importante. Queria saber se você considera também esses fatores importantes e a sua maneira de pensar com relação à posição de técnico de futebol hoje, né? Porque eu penso que hoje o treinador de futebol, ele não pode só saber de futebol, né? Ele tem que saber fazer a gestão de pessoas. E eu queria que você contasse qual é a sua ideia sobre esse processo de início agora, né? De formatação da equipe. Como é que vai ser? Legal. Muito boa a pergunta, porque eu abordo muito esse tema no vestiário. Eu me coloco muito na situação do atleta, antes de tomar qualquer decisão. Eu procuro ser o mais justo e coerente possível com todos. Erro bastante, mas procuro sempre fazer aquilo que é melhor para nós. Eu gosto de trabalhar sempre num todo, fazer com que todos se sintam importantes no processo. Eu acho que hoje em dia acesso à parte tática, a informações, ao adversário, todo mundo tem, né? Todo mundo se prepara. Existem milhões de treinadores e treinadores muito bons. Mas eu acredito que mais de 80% é essa gestão de pessoas, a gestão de grupo, a gestão de vestiário. Você pregar uma filosofia, uma ideia e quando você tiver a oportunidade de fazer, você fazer aquilo que você prega. Senão, eu vejo que o vestiário é uma situação, é um ambiente muito fácil de você lidar, mas também muito fácil de você perder. Se você falar uma coisa e não fizer, é complicado. Para você trazer de novo a confiança desses atletas é complicado. E eu penso muito, sim, nesse lado extra-campo. Não é de extra-campo de ser um cara autoritário, não. Acho que tudo tem o seu momento, tudo pode, né? O pessoal que gosta de uma saidinha tem um momento, o pessoal gosta de uma cervejinha tem um momento. Eu sou um cara jovem, mas eu tenho isso da moda antiga, isso é a essência, isso não muda, desde que não prejudique a sua performance. Claro que um bom ambiente, um respeito com quem está jogando, isso faz muita diferença no produto final. Eu falo que não tem como você separar o ser atleta do ser humano. Então, está tudo muito interligado essa situação. Então, às vezes, o aspecto é que tem dia que o cara não está legal, tem dia que tem um problema com o filho. Então, tudo isso a gente tem que absorver, tem que filtrar, tem que procurar ajudar para extrair o melhor dele dentro de campo. Muito bem, vamos ao intervalinho. Tiago Carpini, duas perguntas e respostas rápidas. Um técnico que você admira? Gestão de pessoas, Renato Gaúcho. Olha só. E quem tem mais tatuagem, você ou Sampaoli? Sampaoli. Sampaoli, 43. Vamos, sala de fita.